Hoje, dia do amigo, eu vou falar de um amigo que todos nós perdemos, deputado Genival Matias. Morrer tão jovem, cinquenta e poucos anos, na flor da idade, talvez no melhor momento da sua vida como político, é um golpe muito duro para a família, para os amigos mais próximos, mas também para a política da Paraíba. Uma política da Paraíba que é muito acirrada, é muito degladiada, e Genival Matias era exatamente o contrário de tudo isso. Ele se determinou na política a ser agregador, a ser o cara que soma. O seu partido estava crescendo porque ele era jeitoso, ele era persistente na boa relação. Eu comparo Genival Matias a Rômulo Gouveia, cada um com seu perfil, cada um com a sua característica, mas de identidades similares. Pouca gente tem raiva de Genival Matias, ou tinha, como também de Rômulo Gouveia. Obviamente que Genival não era um grande tribuno, não era um grande intelectual da política, mas no seu mister que ele se especializou, era de fazer amizade, agregar. E também de resolver problemas dos amigos, se especializou exatamente nessa característica de resolver problemas de amigos, e resolveu de muitos amigos. Por isso, nesse dia aqui, eu faço esse registro, de um grande abígota. Se ele não era afeito à tribuna, aos grandes discursos, mas estava crescendo na política. Talvez ele disputasse agora, nas próximas eleições, não nessa, para deputado federal. Porque era um sonho, ele preparava o partido também para esse seu voo maior. Mas, a vida é cheio desses mistérios, desses momentos inesperados, como o nosso Genival Matias foi acometido. Talvez ele tenha partido até mais cedo, pela sua busca também por aventura. Porque, nas circunstâncias em que ele se encontrava, para ser um cara sedentário, ele até abusou da sorte. Mas, como dizem, a morte só quer uma justificativa. Não sei como será, daqui para frente, o seu legado administrado. Acho que o Luiz Torres vai comentar esse assunto. Mas, eu faço esse registro do dia do amigo. Porque perdemos um amigo. Não sei como será, daqui para frente. Não sei como será, daqui para frente. Não sei como será.